E aí galera, firmeza, aqui é o Mario Bigode e hoje estamos aqui no GW2, não especificamente dentro do jogo, mas um vídeo aí que eu vou gravar falando sobre as teorias do portal da prefeitura que vocês me enviaram quando eu fiz o vídeo falando que ele estava em construção, né? Mostrando os barulhos dos gnomos lá dentro, se você não viu esse vídeo tem link na descrição, tá ok? Então vamos lá, eu vou começar, meu, pra começar, né? Muito obrigado a vocês, o vídeo teve uma boa repercussão, bastante likes, bastante comentários, tá? São mais de 200 comentários, então eu não vou colocar todos aqui nesse vídeo, eu vou colocar os principais, os que deram mais respostas, interagiram mais com o pessoal porque chamou mais atenção a teoria dessa pessoa. Se a teoria for parecida, talvez uma com a outra, talvez eu deixe algumas de fora, então se sinta representado, se o comentário que mostrar bate com a sua teoria, então se sinta representado, tá ok? Então vamos lá, a gente começa com um bem simples, um portal do tempo, disse esse canal. E vocês vão ver que a tônica é que o pessoal tá desconfiando que seja alguma coisa relacionada a tempo, então só pra começar, vamos começar com essa coisa simples. O Thiago Teixeira falou que o portal deve ser um portal para um novo modo de jogo ou modo história, eu também gostaria que a gente tivesse esse tipo de coisa, tá? Alguma coisa relacionada ao passado, tá? Como o portal do tempo, tal, que o outro comentário falou, seria bem bacana. O PEN699 disse, será que o cogumelo que a PopCap havia mostrado em alguma live, ele virá no futuro, por isso eles estão consertando a máquina do tempo? Então, não dá pra saber se é uma máquina do tempo, né? Do tempo, mas eu acho que não teria a ver aquele cogumelo com Viagem no Tempo, acho que teria que ter outra história envolvendo ele. E não, nada foi confirmado, né? Só foi um concept art de uma ideia de um fã, tá? O Sérgio Luiz de Paiva, eu acho que é algum filho dessa pessoa que tá usando o perfil do pai, né? Mas, pela foto que a gente vê. Eu acho que vai ser a história da geração de pedra, que vai ter opções de ir pro passado e pro futuro, porque tem uma curiosidade da Rosa, que diz que ela viu o futuro que as plantas precisavam de uma mãozinha. Talvez ela tenha passado pelo portão, pelo portal, só que ela deve ter explodido, que é a causa dos zumbis, então, consertado, provavelmente, os gnomos. É, ficou meio confuso esse final, ó, vamos trabalhar o texto aí direito. A ideia é que a Rosa viu, teve a visão, né, que precisava da ajuda, as plantas precisavam da ajuda, e o jogo em si, ele brinca com isso, né? O PVZ 2 de celular, ele é sobre viagem no tempo, né? O subtítulo dele é falando isso, isso aqui é sobre tempo, né? Sobre viagem no tempo. Você começa lá no Egito, lá na Antiguidade. Então, é isso que a gente começa a trabalhar aqui, começa a ver. E os personagens, né? Tem personagens que vieram do futuro, como o Citrinador e o, acho que o Zumbinho também. Mas o Citrinador, com certeza, veio do futuro. Então, tem esse conceito que o pessoal aí tá comentando, e eu concordo, né? Pode ter alguma coisa relacionada a isso. O Felipe Sequita diz, Simplesmente, pra mim, é um novo modo single player, tipo Operação Jardim ou Batalha do Infinito. Tipo, não é modo história, é tipo um novo modo de jogo totalmente solo ou co-op, né? Que ele quer dizer, seria legal, seria legal, uma boa ideia. E completando essa ideia, o Ninja FPS Gameplay diz, Pode ser mais um minigame de gnomos, igual ao de pegar festivos, pode até ser possível novos lendários. Acho que ele assinou como Luiz H, deve ser o nome verdadeiro dele. Então, complementando o outro comentário do Felipe, isso seria legal, né? Tem um outro modo, a gente pega outros lendários, porque a gente tem poucos lendários. Na verdade, cadê o lendário do Esparervilha, do Girassol, do Engenheiro, né? Eu acho que a gente vai ter variantes lendárias dos outros personagens clássicos ainda. Com certeza a gente vai ter. O Achou que eu tava brincando, esses nomes que vocês colocam, pelo amor de Deus. Ele comentou aqui que, acho que vai ser no Portal do Tempo, pra voltar pro GW1, sei lá. Parece meio maluco? Mas quem sabe, isso aqui seja uma ideia, tipo, por exemplo, eles voltaram pro passado, pra quando as plantas dominavam todos os mapas, e aí os zumbis não tinham esse avanço de meio a meio, né? Não é descartável essa ideia. O Super Anônimo, ele diz aqui, Eu acho que vai levar a uma sala do tempo com vários portais pra tempos diferentes, onde existem mais mapas e missões, além de dois novos personagens, né? Naquela linha que a gente tá trabalhando aqui de viagem do tempo. No mapa Sementes do Tempo, a gente tem essa ideia, né? Que cada parte histórica ali, a gente tá passando por um portal, né? Então, ser bem segmentado. O canal Lixozeiros, ele comentou assim, Eu acho que as plantas estão cansadas de brigar tanto assim, então elas pediram ajuda para os gnomos, para fazer um Portal do Tempo, pra voltar no tempo e impedir que os zumbis dominassem tanto. Então, com uma ideia de voltar para o GW1, ali mais ou menos, onde as plantas tinham domínio de tudo. Só que eu discordo da parada de elas pedirem ajuda aos gnomos, já que pelo modo infinito a gente vê que os gnomos não estão do lado de ninguém. Eu acredito que gnomo... Não sei se esse é o conceito das pessoas utilizarem gnomos ou anões de jardim, mas não sei se eles estão para proteger o jardim, né? Mas aí se você pensa em proteção de jardim, você tem que proteger as plantas. Então, eles teriam que defender as plantas. Fica aí, reflitam. Digam o que vocês acham. O Shadow TV falou que Eu acho que os gnomos estão invadindo o mundo das plantas e dos zumbis, ou que talvez poderemos jogar com os gnomos. Nova classe. Eu não vou comentar muito, vocês vão ver que outras pessoas comentam mais sobre isso, mas é interessante já introduzir essa ideia. O Felipe Poubel diz Tem um tipo de cabana em construção no esgoto, que eu não faço a mínima ideia do que possa ser. Se você não viu ainda, galera, tem vídeo aí sobre essa cabana, tem link na descrição, né? Para vocês verem todas as teorias, etc. Então, dê uma olhada lá. O comentário do RCJ diz Na minha opinião, futuramente, os gnomos vão se revoltar e querer mais poder. Graças a isso, o David Oidão e o Dr. Zumbon unem as suas forças para acabar com o grande poder dos gnomos. Tem vários comentários falando disso, que a gente teria aí, tipo, uma união das classes, ou seja, a gente teria 14 classes contra os gnomos. Algumas pessoas fizeram referência ao Team Fortress 2, que eu não sei se antes era dividido, e aí juntaram para fazer um espelhamento, tipo, todas as classes contra todas as classes versão robô. Se vocês conhecem Team Fortress, eu nunca joguei, só conheço vendo alguma coisa assim, meio de longe, comente aí. Mas vocês vão ver que, se vocês foram lá no vídeo, tem muito comentário falando sobre isso daí. Sobre unir as classes, tanto dos zumbis, quanto a das plantas. Ok, mais um comentário indo na linha lá, da união das classes entre plantas e zumbis, tá? O Marcos Uriel fala assim, minha teoria. Com essa atualização, no portal da prefeitura, está sendo construído pelos gnomos. Antes tínhamos três insígnias, três personagens novos. Uma nova insígnia apareceu, né? Ele tá falando da insígnia de entrega, mas a gente já sabe que não é um novo personagem, mas vamos continuar aqui. Temos uma vaga nas salas de estatísticas, para uma nova classe. Sim, a gente tem lá, onde a gente pode ver as estatísticas dos personagens, a gente tem uma vaga vazia ali, para cada lado, né? Tanto para plantas, quanto para zumbis. A gente vai trabalhar ainda essa teoria aqui. Os gnomos seriam, na verdade, o verdadeiro inimigo das plantas e dos zumbis? Isso seria uma grande reviravolta na história do plantas versus zumbis. Isso seria uma aliança das plantas com os zumbis, pois deveriam se unir para deter a ameaça gnômica. Os gnomos já disseram que sempre estiveram observando tudo e todos. As duas classes novas seriam a salvação? Temos mais perguntas do que respostas. Diz aí o que achou, Mario Bigode. Cara, eu acho bem estranho eles fizerem isso, eles acabarem, porque eles têm a marca chamada plantas versus zumbis. Porém, a gente pode ter arcos de histórias paralelos. Isso pode acontecer em outra dimensão, como o infinito, que a gente já tem as plantas e os zumbis meio que jogando contra os gnomos. Então, pode ser que a gente tenha isso no portal, quem sabe. Mas eu acho que teria que ser um arco diferente, uma coisa separada, entendeu? Porque a marca plantas versus zumbis não poderia ser destruída assim, entendeu? Agora eles estão unidos, não é um versus o outro? Tem que se manter isso ainda. Eu acredito nisso, comercialmente falando. O Alisson Bonotto Kalil, ele diz aqui, será que deve liberar o portal após o lançamento do DLC Zumbópolis Parte 2? Bom, a gente já teve o Zumbópolis Parte 2. Como eu falei no outro vídeo, eu achei meio decepcionante, eles colocarem esse DLC como Zumbópolis Parte 2. Acho que enfraqueceu a grandeza que teve o primeiro. Talvez seja um Zumbópolis Parte 3, o portal, quem sabe. E para terminar, eu separei aqui o último comentário que foi do Jonas Jones. Esse cara aqui, ele já trocou bastante ideia, ele é muita gente fina. Seguinte, eu acho que isso é, enfim, um futuro para o jogo, visto que apenas adicionar zumbis e plantas no próximo Garden of Fire vai se tornar um pouco repetitivo, visto que no GW1, os zombies atacavam no GW2, atacam, porém, como diz na tela de espera, uma batalha épica onde nenhum dos outros lados tomou vantagem. Algo assim. Acredito que os gnomos sejam uma nova classe além das plantas de zumbis jogáveis. E no caso, o plot vai ser zombies e plantas se unem contra os planos dos gnomos. Até porque, no infinito, ambos podem tentar conquistar o local dos gnomos, mas os mesmos podem invocar seus nêmesis. Isso dará abertura para um tão aguardado modo free-foral. Cara, vocês podem ver que pela quantidade de like, esse comentário aqui foi o que o pessoal mais gostou e foi o que teve mais comentários, né? Muitas pessoas comentaram em cima dele. Eu acho que o Jonas deve ter sido o primeiro a comentar esse tipo de confronto e união das plantas de zumbis contra os gnomos. Por isso que ele teve ali mais like. Eu acho que foi ele o primeiro que comentou. Não sei. Bom, mas eu repeti essa ideia em vários comentários porque muitas pessoas falaram isso, né? E aí, dentro dos comentários de resposta desse comentário do Jonas, o Danilo Ribeiro disse cara, a PopCap já falou que não terá mais PVZ GW2. Eu não cheguei a pegar essa notícia e já vi outros comentários falando disso que eles não fariam um novo GW2. Ou seja, a gente sempre teria um novo GW, né? O novo Garden of Air. Não teria o 3. A gente sempre teria o 2 e eles vão atualizando com bastante conteúdo, como a gente já está vendo, né? Eu ainda vou fazer um... Eu estou desenvolvendo ainda o que eu acho sobre isso e estou pesquisando, mas ainda não achei essa notícia. Se você tiver essa notícia, me manda lá no grupo do Facebook, no grupo dos inscritos, que tem link na descrição para você entrar. E daí, eu aproveitei para responder também o Jonas. Eu disse assim, baseando na sua teoria e se o time das plantas mais zumbis fosse um amálgama entre eles. Aí eu expliquei. Tipo, a classe Sniper seria o Cacto mais o Capitão Barba Morta. A classe Healer, que é a classe de Cura, seria o Cientista mais o Girassol, tá? Assim, a gente teria 7 novos personagens únicos, sem variantes, né? Para não... Seria muito trabalho para eles fazendo tudo isso contra 7 personagens Gnomos ou algo assim. Eu acho que essa viagem que eu tive foi baseado nos quadrinhos que teve no... Acho que foi anos 90 que eu li ou no final dos anos 90 ali. Para não falar que eu sou muito velho. A gente teve um quadrinho que foi a DC contra a Marvel. Ou seja, a gente teve o Superman numa batalha contra o Hulk. O Batman numa batalha contra o Capitão América. Se vocês não leram, procurem aí se vocês conseguem achar na internet e tal. a ideia é muito interessante apesar de as histórias não serem bacanas. E aí depois isso gerou mais outros quadrinhos assim, uma mini história bem curta onde os dois universos se fundiram. Foram uma coisa só. Uma amálgama que se chama, né? Tipo, o Superboy ele se juntou com o Super... o Spider-Man com o Homem-Aranha. Aí você fala o que tem a ver o Superboy? É porque eu acho que os dois tem essa gole de jovialidade, etc. Então eles resolveram juntar os dois. Mas teve muitas outras. Eu acho que teve Vingadores com Liga da Justiça. Não vou me recordar. Faz muito tempo isso daí. Mas procurem ver. E aí essa ideia que eu tive aqui foi que isso acontecesse numa outra dimensão como o Infinito, por exemplo. mas é só viagem como vocês também viajaram assim. É legal a gente fazer esse raciocínio e tentar acertar o que o pessoal da PopCap tá tramando. Se a gente tivesse uma representação da PopCap aqui no Brasil seria melhor ainda, né? A gente tem da EA Brasil, mas quem representa a EA Brasil não tem condição de acompanhar todos os jogos da EA, né? A gente não tem um Community Manager, né? O gerente de comunidade específico pro PVZ, né? Se a gente tivesse essas teorias aqui poderiam, quem sabe ter um futuro maior. Mas quem sabe um dia. Então é isso aí, galera. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica aqui de mostrar os comentários. Eu vou tentar fazer o mais breve possível com as outras teorias que eu já apresentei no canal. Teoria da Universidade Zumbi, e teoria de uma possível classe pra girassol. Se você não viu esses vídeos, tem link na descrição pra você acompanhar todos os vídeos aqui do canal. Tem muita gente que vem comentando em vídeos recentes coisas que eu já mostrei. Ou seja, essas pessoas perderam vídeos passados. Galera, tem link aí na descrição. Você pode ver a playlist completa de PVZ que conta com mais de 100 vídeos já. Estamos nos aproximando desde os 130 mais ou menos. Vale a pena você dar uma olhada pra conferir todo o conteúdo que eu gerei desde o lançamento na verdade desde o pré-lançamento do jogo desde a beta. Tem muito vídeo aí. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram deixe o seu like pra incentivar o meu trabalho aqui no YouTube. Beleza? Muito obrigado por ter assistido. Um abração do bigode e tchau! Tchau!